E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Toninho Toy, vamos continuar nessa série aqui em Gran Turismo 6, cada carro uma corrida, e hoje lhes trago esse kart aí, Gran Turismo Racing Kart Junior. Eu vou procurar lá uma corrida de kart, né, e já volto. Beleza então pessoal, encontrei aqui as corridas de kart, na carteira nacional B, são as primeiras corridas de kart que tem, para esse kart que é mais fraco aqui, eles são quantas cilindradas, eu não lembro. Depois eu olho isso. Então bora para a corrida, lembrando aí, quem estiver curtindo os vídeos do canal, se inscreva, dá uma força para a gente, deixa aí nos comentários o que está achando dos vídeos. Então bora lá, Gran Turismo Arena. Correr de kart aqui é a maior viagem. Seis carros na pista. Bora lá, corridinha rápida, só para descontrair. Cortaram ali. Tentar fazer uma corrida limpa. Tentar ficar no traçado, né. Achei que fica tonto. Demorar a volta, já está indo. Nossa, quase bati. Vou botar por fora aqui. A briga pelo primeiro lugar aqui está boa. Deixar espalhar muito, porra o risco de ser ultrapassado. Beleza, corrida rápida. Só para mostrar aí o kart no Gran Turismo para vocês. Vou deixar vocês aí com um replay, um pouquinho do replay, para vocês verem na câmera externa, né. Como é que é o kart. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. E até o próximo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá.